Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Hoje nós vamos falar agora sobre a aula número 7, Logística. O tema é Sistema de Informações de Apoio à Atividade Logística. Falar sobre Sistema de Informação e Atividade Logística nos remete, logicamente, à tecnologia. E o que é a tecnologia? A tecnologia é tudo aquilo que se usa no processo de transformação dentro dos elementos que você usa no processamento. Então, eu vou usar um computador ao invés de fazer o preenchimento de um papel à mão. Essa é a ideia básica quando a gente considera o uso de uma tecnologia dentro de alguns aspectos da logística, principalmente. Uma das questões importantes na tecnologia de informação é você trabalhar sobre o que você está olhando. Duas coisas são fundamentais, o hardware e o software, ou seja, aquela estrutura de equipamento, de processo que você vai trabalhar junto com esse equipamento, como uma empilhadeira, como um coletor de dados, como um leitor de código de barras, como uma antena de leitura de radiofrequência. E o software que vai gerenciar isso e vai te permitir dar essa informação integrada com o seu ERP, com o seu gestor de armazenagem, com o seu gestor de transporte. Então, a forma básica que você tem é escolher como isso vai trabalhar. Observe que essa preocupação com tecnologia de informação se remete já no século XX. No final do século XX, na década de 90, 98, a gente já começa a pensar nessa evolução do uso de tecnologia dentro do gerenciamento logístico. Uma das questões bastante importantes é que você tem que guardar uma certa competitividade. Você tem que ter uma segurança na troca dessa informação, na transferência dessa informação e no uso dessa informação dentro da sua organização. Hackers estão aí presentes para a gente se lembrar sempre disso. Então, uma das questões importantes é como eu vou tomar decisão estratégica. Como é que essa minha coleta de informação vai estar relacionada com o uso da minha lógica de coleta, manutenção, processamento de dados e, ao mesmo tempo, como eu vou fazer com que meus custos se reduzam em função desse uso. Ou seja, meu processo tem que ser otimizado, ele tem que ser ágil, tem que ser rápido, tem que ser totalmente robusto para poder ter uma boa tecnologia sendo efetivamente usada com eficiência e eficácia no processo. Então, uma das questões importantes é onde eu vou atuar. Tipicamente, três funções básicas, três processos estão presentes no seu gerenciamento de tecnologia. O seu gerenciamento de pedidos, que normalmente está associado ao seu ERP, o seu Enterprise Resource Plan, ou seja, aquele software que gerencia toda a relação com o mercado. O seu gerenciamento de armazém, normalmente conhecido em inglês como Warehouse Management System, ou seja, o sistema de gerenciamento de armazém. E o seu gerenciamento de transporte, que é o seu Transportation Management System, ou seja, o seu gerenciamento de sistema de gerenciamento de transporte. Esses três elementos se integram, em alguma forma, em coisas básicas que a gente já sabe em termos de processo. Que é ter uma entrada do dado, o processamento desse dado e uma saída na forma de algum tipo de informação que seja útil para que eu possa tomar uma decisão, possa fazer com que o meu fluxo logístico siga. A questão básica, então, nas minhas decisões, normalmente as minhas entradas de dados no sistema logístico estão baseadas nesses principais argumentos. Lembrando que nós falamos nas primeiras aulas, nós temos o que é o produto logístico. O que é o produto logístico? O produto logístico é aquele que gera a informação necessária para fazer toda a movimentação relacionada à estocagem, à controle, à distribuição, à manutenção, à colocação do produto dentro do seu fluxo de atendimento à cadeia. Logicamente, quando a gente olha essas decisões, elas estão associadas a esse processo. E dentro dessas decisões, nós temos algumas questões. Por exemplo, dados do cliente, arquivos de empresa, dados de gerência, todas as informações necessárias. Quando eu vou buscar essa entrada de dados, eu vou buscar alimentar bancos de dados que eu vou ter organizado dentro da minha empresa, que facilite esse processo. Ao mesmo tempo, vou ter que ter alguns registros manuais, eventualmente, que possam ser úteis no meu controle. Eu vou ter uma transformação de dados, uma análise de dados, uma retenção de dados, um processamento de dados. E aí, a parte de comunicações. Quais são as comunicações? São os meus relatórios. Como é que eu gero esse relatório? Uma das questões mais importantes que surge hoje é o conceito da digitalização. é evitar gerar relatórios no formato físico, transformar a maior parte desse relatório no formato visual, para acesso em informações, em instrumentos, equipamentos como celulares, tablets, qualquer coisa que facilite essa mobilidade enquanto eu tenho acesso à informação e, ao mesmo tempo, eu tomar decisões sobre o fluxo da logística que está ocorrendo dentro da organização que eu estou inserido. Uma das questões importantes, quando eu olho isso, observando que a gente fala da evolução logística, desde os seus primórdios, nós temos sempre um processo, principalmente lá no comecinho, quando o Ford estava presente, que é a produção em massa, que é a produção do motor elétrico. Aí nós temos o que nós chamamos da revolução industrial, que usa a tecnologia, a informação chega, que é uma chamada logística 3.0. E, finalmente, a gente chega hoje no que é a logística 4.0, que é o princípio da entrada dos processos de automação. A logística 4.0 se baseia principalmente no primeiro conceito da manufatura avançada e parte hoje no que é chamado hoje na indústria 4.0. O principal aspecto da evolução dessa logística é o que nós vamos chamar, então, de digitalização, ou seja, a retirada da maior parte das documentações no meio físico para transformar isso em meio digital para que você possa ter comunicação prévia, inclusive o mais antecipado possível, sobre como é que está a demanda, como é que está a relação existente sobre a disponibilidade de produtos, sobre a capacidade dos recursos sendo utilizados, sobre o modal que está sendo disponível para você, como é que está a entrada desse modal, ou seja, a troca de informações antecipada e com a maior agilidade possível para facilitar essa integração de informações. Então, quando a gente pensa nos primeiros processos, o ERP, ele é fundamental, porque o ERP, ele faz aquele gerenciamento das relações que existem, as transações comerciais com as transações internas. Logicamente, surgem outros elementos ao longo do tempo, que é o supply chain management vinculado, que são softwares específicos de gerenciamento entre fornecedores e clientes, surge o CRM, o Customer Relationship Management, que é a relação principal do que é hoje chamado de banco de dados para você fazer gerenciamento com o cliente, e surgem os Business Intelligence, o BI, que são aqueles elementos, aqueles quadros de indicadores de desempenho. Logicamente, isso faz com que você tenha algumas comunicações que parte do pressuposto da internet, com uma computação mais apurada. Então, o que se chama hoje IoT, o Internet das Coisas, é logicamente essa fundamentação da comunicação eletrônica existente entre os elos da cadeia de suprimentos. E isso tem que gerar para você um comércio colaborativo com ampliação de papel. Então, o e-commerce, o comércio eletrônico, que a gente vai vendo no final dessa aula, ele surge como um elemento fundamental de apoio a esse processo de agilidade, a esse processo tecnológico. Quando a gente olha aqui a proposta, a Hollenberger, internacional principalmente, que a gente chama do conceito da indústria 4.0, que surge na Alemanha, a gente percebe, então, que há um grande processo de automação da indústria, há um grande movimento de interação com clientes na internet das coisas, e, ao mesmo tempo, então, se faz a logística 4.0 presente, destaca-se aqui a sua presença no seu elemento, que é ela poder ter totalmente integrado cadeia, ter uma interconectidade de elementos e ter uma perfeita coordenação. O detalhe dessa perfeita coordenação exige muito esforço em você ter acuracidade, você ter precisão dos dados que são trocados entre esses elos da cadeia. Por isso, quando a gente vai trabalhar em cima desse elemento, a gente observa que algumas tecnologias já são disponíveis. Por exemplo, eu já consigo pilotar uma empilhadeira ou uma traspalheteira através de um tablet. Ou seja, eu não preciso mais ter o piloto, eu posso fazer toda a movimentação dele através desse controle. Posso também ter um veículo automaticamente guiado, eu tenho uma linha de comando, que ele pode ser transportador de material saindo do meu armazém, indo para a linha de produção, numa linha, numa espécie de rota, tranquilamente sendo trabalhada, processada. E, ao mesmo tempo, eu já tenho tudo isso, um leitor de código de barras, não mais um leitor de código de barras com sinal laser, mas um leitor de código de barras por fotografia, por imagem. Você já consegue fazer isso pagando a sua conta bancária. Você consegue fazer a leitura de um boleto, hoje, num aplicativo de um banco no seu celular e você consegue fazer uma conta, pagamento dessa conta. Você pode fazer a mesma coisa controlando carga. Você pode ter o aplicativo da sua empresa e fazer o controle de entrada, sair da sua carga e ficar informando os seus clientes, ficar informando o seu estoque, ficar informando os seus vendedores, informando todo mundo da disponibilidade ou não desse produto. Essa é a ideia da integração, do aumento dessa característica, dessa tecnologia ao longo do processo produtivo, usando tecnologias mais sofisticadas. Ao mesmo tempo, a gente tem sempre uma dúvida, a gente usa um EDI ou eletrônico, data interchange ou internet. O que é o EDI na sua origem? O EDI na sua origem era a comunicação que existe, que existia, existe em alguns elementos entre empresas. Ou seja, eu tinha um servidor que conversava diretamente com o servidor do meu cliente ou eu tinha um servidor que conversava diretamente com o servidor do meu fornecedor. A ideia agora é que eu crie uma base desse servidor em cima de uma conexão via internet. Então, o que muda no seu fluxo, nas suas relações de elementos, é que normalmente eu tinha o meu parceiro fazendo todo um controle de ordens de produção, ordens de pedido, ou fazendo um controle de reposição de material dentro do meu sistema interno. E, ao mesmo tempo, eu podia até fazer algo que pudesse trazer uma relação de troca entre vários elementos da cadeia. Mas isso era fechado entre a minha empresa e o meu fornecedor e o meu cliente. O que se busca agora é trabalhar em uma espécie de nuvem. Mesmo que eu tenha uma conexão exclusiva, eu posso até ter a relação ponto a ponto na comunicação entre as empresas. Mas a ideia é trabalhar na nuvem. O que é o conceito de nuvem? Você tem um banco de dados disponível em um lugar só, em vários lugares. Por exemplo, você tem hoje bancos de dados que você já faz repositório de fotografia do seu celular, já faz repositório de documentação que você tem, que permite você trocar de aplicativo. Imagina a sua empresa toda dentro desse banco de dados e você pode fazer acesso disso via qualquer movimento, permitindo acesso limitado para um determinado cliente em determinado momento para apresentar uma proposta, para negociar pedido, verificar seu estoque, enfim. É possível que você amplie esse uso. É por isso que surge o grande conceito com Big Data, que você pode ser uma base exclusivamente única, mas segmentada ao mesmo tempo por determinado tipo de acesso. Isso exige que você tenha uma sofisticação tecnológica de comunicação e de armazenamento de dados, ou seja, o armazenamento de dados, ele tem uma característica do mesmo sentido do armazenamento de produtos. A única diferença é que, ao invés de ser algo físico, é algo virtual. Fisicamente ele passa a ser porque ele passa a ser um computador que estabelece esse critério. Então, alguns elementos importantes quando eu faço essa troca, é ter uma movimentação que permite fazer o mais ágil possível. Uma proposta que se faz é o RFID, ou Radio Frequency Identification, que é um conjunto de chips com antena, que você coloca em uma etiqueta com a de barras e faz com que você transmite a informação à distância através de uma emissão de sinal. Essa emissão de sinal é muito parecida com aquilo que a gente já conhece hoje como sem parar, ou com aquele conceito de antena que você coloca no carro para apagar pedágio sem efetivamente parar em uma cabine. Ou seja, o veículo vem se aproximando, ele tem uma tagzinha muito parecida com essas vezes, agora estão mais fininhas, que tem uma etiquetinha que você cola, ele passa numa antena que faz a leitura e alimenta o computador, processa aquilo lá e vai mandar uma continha para você, uma bilhetagem, se você tem um pagamento automático, você nem precisa saber, logicamente tem que ter dinheiro disponível na conta corrente, mas você não precisa nem ter mais que ficar digitalizando botões, apenas fazer gerenciamento e acompanhamento para ver se não há nada incorreto, haver um processamento a mais ou a menos em cima do seu uso de recursos. Então, quando a gente fala em tecnologia RFID, apesar de ser um esforço já há bastante tempo, ainda é um desafio muito grande em função de você colocar isso em mercadorias, isso porque você tem que colocar em tal forma que todas as esquemas serão permitidas a leitura quando ela passar por um tipo de antena receptora. E ao mesmo tempo que ela passa na antena receptora, ela vai ter que transmitir essa informação para o seu sistema RFID, que logicamente vai ter um sistema de banco de dados voltado para uma nuvem de processos. Então, ao invés de ter um computador dedicado exclusivo para isso, eu posso ter uma nuvem dessas informações que alimenta o seu ERP e logicamente alimenta um conjunto de banco de dados, permitindo eu ter controle de estoques e fazendo análises estatísticas posteriores, ou aquilo que a gente chama de analytics. O uso de modelagem, de dados mais quantitativos, com mais precisão, com mais acuracidade no seu controle, faz muito pertinente em função de você ter a informação correta, adequada e coletada em tempo hábil através de uma boa tecnologia. Logicamente, quando eu penso nisso, esse processo fica mais ágil, né? A partir do momento que eu recebo um pedido, por exemplo, de um cliente, pensa então no comércio eletrônico, que você vai fazer então a preparação desse pedido, vai fazer o carregamento, coloca no transportador e ele vai entregar no seu cliente e a partir do momento que você consegue fazer o controle desse recebimento. Imagine então que nós podemos ter antena receptora desse material em instalações de avenidas, de ruas, conforme o veículo vai passando, eu consigo monitorar em que posição de cada rua, de cada avenida, de cada local esse produto, essa mercadoria está. Logicamente, algumas tecnologias, alguns sistemas de informações são também bastante úteis. Esse do VMI, o Vendor Manager Inventory, ele faz o que? É uma relação que eu transmito para o meu fornecedor, a ideia dele gerenciar o meu estoque, ou seja, ao invés de eu estar fazendo a minha reposição, eu falo para ele repor automaticamente. A única coisa que eu preciso ter é um plano antecipado, dizendo para ele qual é a minha quantidade mínima, qual é a quantidade máxima e quando, e quanto em quanto tempo, da forma como ele deve fazer esse reabastecimento. Então, significa que eu posso fazer essa informação tanto manualmente, ou seja, meu fornecedor vai até o cliente, ele verifica o que eu tenho no meu estoque, verifica o que tem na produção dele e vai lá e repor. Eu posso fazer essa troca de informação presencialmente ou eu posso fazer isso através de um conceito eletrônico, ou seja, todas as minhas informações estão gravadas dentro de um chipzinho, da minha mercadoria, que ele automaticamente vai me visando, vai saindo, mais ou menos como se fosse num supermercado. Conforme a mercadoria vai saindo da gonda, vai passando no caixa, eu tenho informação de que aquele meu estoque foi esvaziado e a partir daí eu vou lá e mando repor o material. Então, eu posso usar a informação sendo tratada manualmente ou posso usar a informação sendo tratada tecnologicamente através de recursos que me permitem trocar isso de uma forma rápida e antecipadamente ou mais efetivamente online. Ou seja, no momento que ocorre, eu já tenho informação à minha disposição. Deixa eu pensar em benefícios. Tem uma série de benefícios que a gente pode listar aqui, que é principalmente agilidade, mais rapidez, normalmente sem menor custo. Tem que tomar atento, o que a gente já colocou, que vinha mais e não é fazer produtos só com consignação. Você pode até fazer eventualmente, mas a ideia é que você já transfere a venda para o seu cliente a partir do momento que você vai fazer a reposição. Por quê? Teoricamente, você está planejando em termos de uso que ele vai usar. Então, a princípio, o seu nível de estoque fica de acordo com a sua necessidade. Logicamente, se tiver algum tipo de fluxo de demanda, ou seja, ela cai ou ela aumenta, é preciso também aumentar essa informação rapidamente com o seu fornecedor para que ele possa ter agilidade e fazer esse tipo de reposição ou de recuperação. Ou seja, garantir uma certa flexibilidade é fundamental para você ter uma boa relação e garantir que esse modelo funcione efetivamente. Logicamente, como todo sistema, existem riscos. Quais são os riscos? Primeiro, uma complexidade de tratamento dos dados. Depois, uma aceitação. Pode haver muita resistência, porque você vai ter que compartilhar as suas informações, você vai ter que abrir a sua empresa com o seu fornecedor. Você pode ter uma comunicação ruim, se o seu sistema cai, por exemplo, se a internet cai ou você não tem resposta rápida, você pode ter uma dificuldade. E, principalmente, você pode ter, com isso, alguns efeitos de falta de inventário. Ou seja, se faltar estoque ou sobrar estoque, isso pode dar uma imagem ruim para o seu modelo, para o seu sistema. E, logicamente, isso envolve um certo tempo de aprendizado que você precisa ter atento no seu planejamento e implementação desse processo. Essa resistência é natural, principalmente em função dessa aceitação que você tem presente com relação ao que é novidade. Às vezes, a gente tem um certo medo da mudança, porque ela pode ter algum tipo de retirada da nossa zona de conforto. Então, a gente precisa estar atento que novas tecnologias podem provocar isso. Uma tecnologia bastante usada, principalmente em armazenagem, com o próprio nome disso, é o WMS. O que é o WMS? O WMS, que é o Warehouse Management System, e tem três níveis. O nível básico, que você controla atualmente, o endereçamento, o estoque da armazenagem. Normalmente, isso está embutido no seu ERP. A maior parte dos ERPs já tem um WMS básico, que faz o endereçamento do produto. Mas você tem os dois avançados, principalmente esse aqui. Esse aqui é o melhor do complexo, que você faz todo o sistema de planejamento, principalmente com transelevadores, alguns tipos de equipamento mais sofisticados. Mas você tem alguns básicos que você faz o controle, principalmente da preparação e separação dos pedidos. O WMS tem que ser muito útil, não só de gerenciar o seu endereço de localização dos materiais dentro do seu armazen, como a gente já viu lá, mas ele tem que também ser útil para poder gerenciar o seu recebimento e fazer essa distribuição e alocação, a preparação dos pedidos, ou seja, as ondas de entrega, ou seja, quando fechar o pedido, vamos fazer a entrega desse movimento agora, vamos fazer a entrega desse coletão do pedido, vamos pegar todos os pedidos, por exemplo, que chegaram ontem, vamos pegar amanhã. Quando eu faço essas ondas, faço a preparação desse pedido, a seleção e a preparação desse material, esse WMS tem que ser muito útil, porque ele tem que permitir a agilidade de fazer essa coleta, essa movimentação interna, para que eu possa gastar o menor tempo possível, ser o mais ágil possível. Logicamente, quando eu mostro isso integrado, um conceito de tecnologia, então eu estou olhando o armazém, equipamento de movimentação com empilhadeira, e aí eu tenho um conjunto de elementos que vão fazendo eu fazer trabalho. Então, eu tenho coletores, por exemplo, de leitores de código de barras, ou coletores via sistema de rádio, frequência, com etiquetas que estão definitivamente colocadas aqui, monitores de voz que permitem eu fazer comunicação ágil, e ao mesmo tempo receber informação de que chegou ou não, de tal forma que eu tenho o mais ágil possível para o fluxo material que está entrando, até o fluxo material estar saindo. Isso é fundamental no meu entendimento. E, logicamente, quando eu penso nessa abordagem otimizada, todo o meu sistema de armazenagem está vinculado a um conjunto de veículos, como eu disse, de entrada e saída, e todo o apoio tecnológico que dá suporte para essa situação de gerenciamento da carga. O principal elemento, então, quando a gente coloca uma etiqueta, é aquela etiqueta que eu mostrei anteriormente, já com o sistema de código de barras, que me permite um leitor que possa fazer tanto um controle sobre isso, quanto uma troca de transmissão. Ou seja, o leitor pode fazer a leitura do código de barras, como coletar a informação via um sinal de rádio. E, ao mesmo tempo, ele pega essa informação que ele coletou aqui e transfere para um sistema de software que permite gerenciar a informação. É útil, principalmente, no controle do inventário. Aquele controle do inventário que eu tenho que contar se o material está correto ou não. Então, eu posso usar alguns tipos de telas que facilitam esse movimento e facilitam o registro. Ou seja, todo o controle do seu movimento, do local onde ele está, se eu vou fazer contagem, qual a primeira contagem, a segunda contagem, o endereçamento, qual a quantidade que tem disponível, qual a quantidade que eu estou contando. Tudo isso eu posso fazer via informação eletrônica, gerenciando por apenas aquele coletor de dados. Logicamente, ele tem que ser um equipamento sofisticado que permite fazer isso de uma forma ágil e rápida. Uma das questões bastante importantes é como preparo e separo os pedidos. Existem várias formas de fazer isso, existem vários recursos. Tem duas tecnologias muito fortes que são utilizadas, que é o Picking Voice e o Picking Light. O que é isso? Você começa a receber informações por um sinal de voz, localizado por um dispositivo eletrônico instalado, que permite você dizer qual a quantidade, qual o pedido e quando é que está o local. E, ao mesmo tempo, você permite ter uma distribuição de uma certa forma de coletar esses dados, esses produtos, tanto olhando, recebendo informação por voz, quanto recebendo informação por um sinal luminoso, que permite você dizer, olha, o material, a quantidade, você tem que receber essa. Vamos observar agora um filme. Ele tem um certo tempo que prepara você, mostra para você os dois movimentos de uma indústria chamada o tobaco. Ela trabalha em cima de produtos de varejo e ela vai mostrar para você, então, uma forma de fazer a separação por Picking Voice e depois fazendo por Picking Light. E aí Um abraço. 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 O autor faz a mesma loja, mas ele pode vender direto para o editor, ele pode vender direto para o distribuidor, ele pode vender direto para o varejo, mas principalmente ele pode ir direto para o consumidor. Ou seja, a diferença básica é que agora eu permito ter diferentes canais de atendimento ao mesmo tempo que eu posso ter diferentes opções. Você pode, por exemplo, em um determinado tipo de site de comércio eletrônico, colocar diretamente lá, você se cadastrar, colocar o seu produto, a sua música, o seu livro e fazer essa loja. A gente não chegou no estágio ainda de transferir algo físico via internet, mas nós podemos transferir substituição de alguns valores. Então, principalmente para produtos de entretenimento, a lógica de criar valores relacionados a essa aquisição eletrônica é muito rápido. Mas eu posso comprar qualquer tipo de produto, como geladeiras, fogões, roupas, através desse comércio eletrônico. Então, nós temos algumas estatísticas, tem crescido bastante o mercado, nós estamos com uma expectativa de crescimento em 2017, de aproximadamente 8%, com um ticket médio que está aproximadamente de 452. Ou seja, em média, as pessoas compravam antigamente em torno de 200, 280. Hoje já está quase 500 reais a sua compra. A tendência é aumentar, ou seja, as pessoas estão ganhando mais confiança e comprando produtos mais caros, mais sofisticados via internet. Isso faz com que você tenha uma percepção de que você precisa entregar esses produtos maiores, produtos também sofisticados, diretamente ao consumidor, não mais numa loja ou num ponto. Eu posso ir a partir de um ponto, um centro de distribuição, por exemplo, atender esse consumidor. Mas agora eu chego mais próximo da casa dele. E o que acontece é que o volume a ser colocado, ou seja, a estimativa feita por algumas empresas, é que o crescimento de 2013 até 2016, aproximadamente, foi de 250%. E o que nós temos agora é que de 2013 e 2018 você tem um crescimento maior em termos de valores. Ou seja, em 2018 se espera uma venda de 115 bilhões de reais em comércio eletrônico. Isso faz com que você tenha que fazer uma preocupação, tenha uma preocupação maior na entrega desse produto. Logicamente você vai ter mais transporte, você vai ter mais movimento e logicamente isso vai afetar, inclusive, a movimentação, a mobilidade urbana, que deve ser uma preocupação na hora que você vai usar o tipo de modal, o tipo de veículo que vai fazer esse movimento, essa entrega para os seus clientes finais. Bom, é isso. Terminamos. Espero que tenha tido algum bom aproveitamento. Pense que tecnologia não é um assunto que se encerra. Existem novidades que podem surgir a qualquer momento. Existem novidades que são planejadas, mas nós entendemos que essas tecnologias que nós comentamos aqui, se elas conseguirem ser bem implementadas, elas já facilitam muito o processo e já ampliam muita facilidade em termos de resultado, de aumento, de melhoria no desempenho da sua operação logística. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto